O que me der é saber desse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela, o pazarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão Em você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão Em você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Vou mais na minha casa, levo o tempo inteiro Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Vai lá buscar ela, o pazarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão Em você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão Em você jamais sai do meu coração Tchau 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 Tchau